Fala galera, aqui é o Mairi de volta 10 minutos trazendo mais um vídeo pro canal Primeiro aí eu quero me desculpar aí galera por ter ficado uns 5, 4 ou 5 dias sem enviar vídeo É, eu queria falar simplesmente porque eu tava realmente desanimado aí pra editar vídeo tudo E por dois motivos Um, eu gravei um vídeo de Dying Light e bugou, totalmente o vídeo não deu pra editar e o vídeo era tipo de uma hora E dois, eu gravei outro vídeo de Dying Light que também bugou e não deu E esse vídeo que bugou entre aspas é esse que você tá vendo agora Então por que que ele bugou se eu tô vendo ele aqui Léo? Então basicamente é o seguinte galera, eu fiz uns testes com áudio mas mesmo assim ele saiu na gravação com o áudio do jogo muito, muito alto E não dava pra ouvir minha voz direito, ia ficar atrapalhando toda hora, ia ficar irritante de assistir e até pra mesmo editar Então galera, é o seguinte, ao invés de mandar esse vídeo comentado que eu joguei com o meu pai Vou tá deixando ele aí de fundo e claro, depois eu vou fazer um vídeo comentado sim Eu vou tentar pela terceira vez fazer um vídeo comentado pra poder editar e deixar aquela edição engraçada que vocês conhecem que o Mait faz Então eu vou falar o que eu achei aí do jogo Dying Light que está disponível pra PC, PS3, PS4, Xbox One e Xbox 360 Ok? Então é o seguinte, o jogo é muito legal galera, eu gostei É raro eu não gostar de um jogo Mas tem jogos assim que eu não gostei Como o Transformers Dark Spark Eu comecei a jogar Eu já falei, nossa esse jogo deve ser mais ou menos Depois de uns, acho que um dia Eu joguei de novo, falei, mano que bosta Eu nunca mais joguei Call of Duty Ghosts é outro exemplo Vocês sabem que eu não sou fã de Battlefield Eu gosto muito de Battlefield E era até Mas eu tirei esse negócio da minha cabeça Porque eu gosto pra caramba de Call of Duty Zombies Eu sou fã mesmo de Call of Duty Zombies Mas Call of Duty Ghosts não deu né galera Não tinha Zombies, só tinha aqueles alienígenas mó tosco ali Que por algum motivo eles não tinham nem mãos direitos Só tinham patas né Mas conseguiram construir a naves pra vir aqui né Faz sentido Faz não Então É Mas sério galera Dying Light eu achei show Muito legal É Por que? Vamos nessa Então é o seguinte Você vai ter uma variedade enorme de armas na Dying Light É Armas brancas e de fogo É E eu tenho que falar Por mais que armas de fogo sejam mais fáceis de matar os zumbis né É As armas brancas são muito mais divertidas de usar É É muito engraçado você dar uma voadora no zumbi E depois ficar dando pancada na cabeça dele Até ele morrer Pode ser com uma picareta Pode ser com um machado Com uma tábua de madeira Com tudo Tem bastante baseball Tem tudo que você pode pensar e imaginar Ever Tem No Dying Light Pra você usar É uma variedade de armas enorme Ok galera Tem E arma de fogo tem 12 né Que é a escopeta Tem o rifle policial Pelo jeito também tem metralhador Tem pistolas Várias pistolas E é muito legal Só que é meio complicado Achar munição até mais ou menos Uns 30% do jogo Beleza Depois Fica fácil É só comprar Nas lojas Tem lá munição É só comprar munição Pras armas Beleza galera É Eu comprei o Dying Light Pra PS4 Eu sei que eu tenho PC Gamer Mas Eu queria comprar alguma coisa PS4 E Dying Light parecia bem viável Então Eu comprei Não são 60 FPS Infelizmente Mas Os gráficos estão bonitermos Sério galera Os gráficos do Dying Light No PS4 estão muito bons E no PC deve estar melhor ainda Mas claro Nada demais Pra você ficar tipo Nossa Olha que diferença Deve ser notável Mas não tão É Grande assim né A diferença Mas eu sei que os gráficos Estão muito bonitos no PS4 É Infelizmente não tem 60 FPS Isso que realmente É uma pena né Mas de qualquer jeito Eu achei divertido pra caramba O modo cooperativo É muito legal galera Muito legal mesmo Vocês vão curtir E o modo Seja o zumbi Eu não consegui jogar É Só consegui entrar no treinamento Mas parece que os comandos São meio confusos Tá galera Seja o zumbi Que você é o zumbi né Parece ser meio Meio difícil aí né Mas Que os comandos São meio estranhos Mas é isso galera Eu acho que E é claro O Dying Light mistura tudo isso Com parkour Isso que é muito legal Você pode sair pulando Pelos prédios Se agarrando nas beiradas Tudo etc Pulando de alturas muito altas E caindo em sacos de lixo Você não vai sofrer dano nenhum É tipo leap of faith Do Assassin's Creed É muito muito legal galera Sério Vocês vão curtir pra caramba O jogo Se vocês comprarem Eu pessoalmente Comprei o jogo Só pra ver como que era Mas eu não achei Que eu ia curtir Tanto quanto eu curti Eu acho que vocês vão gostar Pra caramba De Dying Light Viu galera Principalmente se você Gosta de matar zumbis Como eu Vocês sabem que eu sou um fã De Call of Duty Zombies E Dying Light É muito legal também Mas assim Eu sou fã boy mesmo De Call of Duty Zombies Se alguém vier falar mal De Call of Duty Zombies Pra mim Vai ouvir Vai ouvir muito Então Não tem como Eu achar Um outro jogo De zumbi melhor Meu cérebro não vai Captar isso Mas eu acho sério Dying Light É incrível Eu acho que vocês vão gostar Muito também É Mas eu ainda Prefiro o meu Call of Duty Zombies Porque Histórias ocultas Estratégias muito épicas Pra matar zumbi ever Você fica Destruindo os vídeos Pra todo lado Aniquilação total Beauty of Annihilation Muita coisa Foi mal galera Saí do foco aqui Mas bem Então é o seguinte Vocês vão curtir muito Eu recomendo Dying Light É Se tem alguma coisa Ruim no jogo É A história parece Que é meio Nada Nada original Tá Eu tô mais ou menos Uns 50% Da história Parece que é Nada original Sério Porque é só Mais um jogo De zumbi Com um vírus E blá blá Mas assim Jogabilidade épica Então cobre isso E Não podemos esquecer Se você joga O modo Cop Você pode jogar Em história Só que fica estranho Porque É como se você Duplicasse o personagem Principal Então fica bem Zoado Não faz o menor Sentido Mas de qualquer jeito Fica bem legal Jogar com seu amigo Em cooperativo É E é isso aí galera É isso aí mesmo Eu recomendo O jogo é muito show Vocês com certeza Vão curtir Desculpa o vídeo Não ser muito longo Galera Realmente uma análise Mas o próximo vídeo Galera É sobre a beta Do Battlefield Hardline Amanhã vem a beta Do Hardline E aí eu vou querer Fazer um vídeo Com os melhores momentos Aquela edição engraçada Que vocês sabem Que o Might faz E que O vídeo maior Vídeo maior Com certeza Vai dar um trabalho De fazer Mas vamos lá Vamos fazer Foi mal mesmo Galera Por ter ficado Um tempo Sem fazer vídeo Longo Meu último vídeo Longo Foi Longo entre aspas 15 minutos Que foi do Battlefield 3 E edição Eu realmente Capristei na edição Isso aí Fiquei várias horas Fazendo Então estou pensando Agora com vários dias Sem fazer um vídeo Longo O último foi Fazendo o da Mystery Box Mostrando minha Mystery Box Do Call of Duty Zombies Aqui na vida real Mas foi curtinho 3 minutinhos 4 no máximo Entendeu Então é isso aí Mas Eu vou estar fazendo Sem dúvida Um Um vídeo longo Próximo Do Battlefield Hardline E depois De Dying Light Também E também tem o Do Exo Zombies Eu gravei um vídeo Do Exo Zombies E ainda não editei Foi mal galera Mas ainda vou Postar o Exo Zombies Também Que é no Call of Duty Advanced Warfare Valeu por tudo galera Fica com Deus Abração E paz